Então, muito bom dia a todos. É também uma imensa emoção, como dizia agora a Luísa, de ver escutar esta introdução e ver este filme, porque o que aqui está a acontecer foi uma espécie de sonho, como dizia agora o Maurício, uma ideia que começou a surgir há exatamente um ano. E agradeço muitíssimo ao Sr. Secretário-Jornal, ao Sr. Presidente da Câmara, à Porta 83 e a toda a população do Porto Santo e a todos os presentes, todos os amigos que também aqui estão e vieram para poder partilhar as suas experiências, o Daniel Vitorino, o Giacomo, o Seabra e a Fundação Gulbenkian, Margarida Mendes, todos os artistas que vão estar connosco nos próximos dias, porque dizia-vos, há um ano atrás, eu, a Sara Briganti e Barriga, Barriga Briganti, que está também connosco hoje, começámos a desenhar o Plano Nacional das Artes. O Plano foi criado por uma resolução do Conselho de Ministros em Fevereiro de 2019, começando dia 1 de Março de 2019 a pensar o que seria esse Plano, portanto a desenhá-lo e este redesenhar esta escola tem tudo a ver também com esse pensamento estratégico que queremos ver aos territórios. E um dos primeiros contactos que tivemos quando estávamos a desenhar o Plano foi o do Maurício e da Cecília, a perguntar se não podíamos pensar qualquer coisa juntos para um lugar extraordinário que podia ter muito futuro, tendo já um imenso passado. E claro que sim, conhecemos logo imediatamente que sim. E passado um ano, estar aqui, é assim, é como escutar aquelas palavras da Lourdes e ficar emocionado, portanto é qualquer coisa muito especial. Deixem-me contar-vos porque estamos em contexto espolar e tem a ver com o desenho e com o desenhar, qualquer coisa que aparentemente ainda não se viu, contar-vos uma pequenina história que me lembrava agora, enquanto escutava as palavras anteriores. Uma professora, um dia pede aos alunos para desenharem, sim, digando agora a vocês, para desenharem qualquer coisa. E vai passando pelas mesas e a turnar da altura pergunta a um menino, o que é que está a desenhar? E o menino diz-lhe, estou a desenhar Deus. E a professora fica assim muito chocada ao mesmo tempo e diz, oh menino, mas Deus ninguém ouviu, como é que vai desenhar Deus? E o menino diz, daqui a 5 minutos já vão ver. Ninguém ouviu, vão ver. Portanto, esta ideia de que o desenho é desenho também de desejo, de projeto, de qualquer coisa que ainda não vimos e que vamos ver, que não existia, pode existir, é algo que nos interessa. Este plano não existia há um ano e agora já existe. Vocês são o plano. E isto tem tudo a ver com o título desta pequenina apresentação que vou fazer hoje. Não vai ser da apresentação do plano. Já houve a oportunidade de fazermos aqui. Terei também todo o gosto de fazer agora no dia 11 no Funchal e, portanto, o plano está a ser apresentado noutros âmbitos. Hoje é para pensarmos o que é que é este desenhar esta escola a partir de um dos princípios do Plano Nacional das Artes, que é a democracia cultural. Pensar o que é que é isso da democracia cultural. A nossa Constituição tem algo de absolutamente extraordinário e é uma subtileza em relação a outras. Porque a nossa Constituição garante-nos o direito à educação e garante-nos o direito à cultura. E à cultura, quando pensamos normalmente no direito à cultura, pensamos só no direito de fruir cultura. Mas a nossa Constituição indica não apenas a fruição cultural, de ser espectador, mas a produção cultural como um direito. Sermos criadores. E aí há qualquer coisa, como eu vos dizia, de subtil, que é a passagem da democratização à verdadeira democracia cultural. E essa noção de democracia cultural guiou-nos para desenhar este Plano Nacional das Artes, que tem por trás o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Portanto, esse também já é um desenho novo no quadro nacional. Nem sempre isto aconteceu desta maneira. E por isso, esta escola também encarna todos esses princípios e todos esses propósitos. Sendo uma escola com a arquitetura que tem, extraordinária. Um grande arquiteto português, modernista, até ao portanto. Sendo ela o lugar de aprendizagem, pode ser também o lugar de outro modo de pensar a escola, de outro modo de fazer escola e de outro modo de fazer cultura. E isso é qualquer coisa que nos garante já que o plano já valeu a pena existir, até pelo simples facto de estarmos todos aqui reunidos hoje. Este projeto do Porto Santo também nos garante que esse princípio da democracia cultural é a única forma de poder realizar alguma coisa. Porque, e como dizia há pouco o Sr. Secretário Regional, não poderíamos nunca fazê-lo sem os parceiros que aqui encontramos. Seja o Governo Regional, seja a Câmara Municipal, seja a Porta 33 e todos os que se associam das instituições locais, das avenções locais a este projeto. Ou seja, a noção de democracia cultural que vos venho a falar, que vos venho a falar, é aqui materializada. Nunca um plano desta natureza pode acontecer sem no local ter os agentes necessários para o porto acontecer. Portanto, nunca pode ser pensado sob esta ideia de de cima para baixo, célebre de top-down, ou seja, tem de ser pensado de modo dialógico, em diálogo e encontrar sempre os melhores agentes no lugar para que alguma coisa aconteça e que tudo possa ser diferente. Portanto, o que é que é então este novo paradigma que vos vim a falar, que é esta passagem da democratização à democracia? Se pensarem bem, por trás da palavra democratização, ainda com toda a vontade de igualdade que ela indica, ainda há, tantas vezes, um restício de uma espécie de conservadorismo, que é alguns sabem o que os outros devem conhecer, saber ou fruir. Ou seja, há uma espécie de paternalismo, tantas vezes, uma noção de democratização, que é eu vou democratizar um conjunto de ações culturais, essas sim são as que vale a pena democratizar. Ou seja, há tantas vezes a ideia paternalista de que eu sei o que os outros têm que fruir, ou têm de fazer. Esta noção de democratização tem que ser alterada, propomos também nós, para essa outra que é da democracia, que é a da valorização do que todos sabem, cada um sabe. Nós usamos como slogan do próprio plano, para todos, e aí a noção de democratização, mas com cada um, para todos, mas com cada um. Significa que este com cada um implica cada um no seu lugar, cada um com o que sabe, cada um com o que tem, cada um com a sua voz. Este dar voz a cada um, ou seja, dar lugar a que cada um possa participar na democracia cultural de todos, neste ambiente cultural de todos, é então para nós farol do próprio plano. Portanto, em cada lugar, em cada território, há algo já. Porque tantas vezes percebemos também, na ideia do país, que não existe cultura pelo país, que temos que levar a cultura. Esta também era uma expressão muito usada agora. Temos que levar cultura ao resto do país. Como se os grandes centros tivessem a cultura que fosse então levada até aos outros. Esta ideia é uma ideia que nós temos que, e é difícil retirá-la da cabeça das pessoas, seja dos que estão no centro, seja dos que estão na periferia, porque se sentem na periferia. Mudar esta ligação entre centro e periferia é determinante. E quisemos também este projeto para pensar como as periferias podem ser novos centros. Como, a partir daqui, pode irradiar para o país um conjunto de propostas que não existiriam se não as partissem daqui. Portanto, este lugar, tantas vezes pensado como periférico, transformar-se num centro de irradiação de propostas culturais, de irradiação de pensamento e de reflexão, de acontecimento. Esta foi, como vos dizia, a ânsia maior de criarmos aqui um lugar de sede de pensamento do tamanho do plano, de residências artísticas, para que o que aqui se experimentar neste laboratório, que é esta grande ilha do Porto Santo, neste laboratório, o que aqui se experimentasse poder levar para outros lados, o que aqui se pensar, poder chegar a outros e poder também, a partir do pensamento aqui realizado, mudar até políticas culturais e formas de fazer que ainda estão tantas vezes marcadas, como vos dizia há pouco, por essa ideia paternalista de levar cultura em vez de compreender e valorizar a cultura que já existe em cada lugar e em cada território. E nós partimos daí. Partimos dessa valorização de que em cada lugar do nosso país haja cultura. Não partimos do pressuposto que é preciso levar a cultura. O que tantas vezes temos que fazer é uma espécie de mudança de olhar, e essa é difícil. Mudar a visão é muito complicado, como sabem. Tirar, é uma aprendizagem do desaprender, como diz Fernando Pessoa. Temos que desaprender, como aprendemos, que é achar que cultura é só aquilo que vem de fora, ou aquilo que outros têm. Portanto, voltar a repensar o que está à nossa volta, ou pensá-lo pela primeira vez, é para nós determinante. Nesse sentido, o que cada um traz e a participação de todos é essencial para que este Plano possa existir. O Plano são as pessoas todas que estiverem envolvidas nele, e não apenas este documento, que terei todo o gosto de oferecer a alguns de vós que quiserem. O documento é uma estratégia, mas é também um manifesto disto que vos estou a dizer. E este manifesto passa por apontar essa responsabilização, ou propor essa responsabilização de todos pela cultura de todos. Nós hoje julgo que já estamos um passo à frente sobre o olhar que lançamos sobre o ambiente, no sentido ecológico. Ou seja, hoje já demos espaços em relação a isso. Já todos percebemos que somos responsáveis. Já tenho imensa dificuldade, por exemplo, em usar uma palhinha para beber o que é que seja. Isto foi qualquer coisa que também nos foi sendo passado, porque pudemos também começar a medir o impacto que cada um tem do ponto de vista ambiental. Ou seja, nós temos que tomarmos consciência enquanto instituições, por exemplo, as grandes instituições deixaram tantas práticas que eram habituais. E nós, de ponto de vista individual, também passámos a responsabilizar pelo ambiente de todos. Isso hoje, é claro. Desculpa, pelo ambiente ecológico. O grande passo que nós temos de dar a seguir é uma responsabilização pelo ambiente cultural. Ou seja, percebermos que tal como há um horizonte natural, há um horizonte cultural no qual nós estamos inscritos e do qual todos, todos somos responsáveis. essa é a mudança da passagem de ser espectador para passar a ser actor e produtor cultural. Todos devemos ser produtores culturais, à nossa medida, no nosso lugar. Mas não ficar à espera que a cultura venha de outros, no sentido só de eu fruir o que outros me dão. Portanto, este olhar de responsabilidade pelo horizonte cultural interessa-nos, e isso aprendemos muito logo numa reunião que tivemos no início com o Luís Seabra e o Luís Jerónimo, da Fundação Boulbenquian, essa noção de que essa responsabilidade não é, ou não precisa de ser pensada a um nível imenso, mas no nosso quilómetro quadrado, no lugar em que estamos. Como é que o horizonte, que é o meu, no lugar de cada um, muda pela forma como eu posso agir aí e devo agir aí? Portanto, essa responsabilidade pelo quilómetro quadrado de cada um, acreditamos, mudará certamente isso que nós chamamos hoje, ou que estava aqui a chamar de democracia cultural. Onde é que se vê no plano e nas medidas do plano esta proposta? Há alguns exemplos. As medidas são muitas, não vos vou falar das medidas genericamente, só queria apontar o que é de democracia cultural propriamente em algumas delas. Por exemplo, uma das propostas que fazemos para os municípios é o desenvolvimento de planos estratégicos municipais de cultura e educação. Ou seja, pensar logo ao nível do município, das câmeras municipais, estrategicamente a cultura e em ligação já à educação. Pensar essa ligação. Como é que fazemos, só para perceber a metodologia e como é que procuramos encontrar metodologias que sejam democráticas culturalmente? Pedimos e encomendámos à Universidade do Minho, ao Centro de Investigação da Universidade do Minho, um modelo de plano estratégico municipal de cultura e educação. Depois, a Universidade do Minho e os seus técnicos darão formação aos técnicos das câmeras municipais que quiserem fazer estes planos para que nas câmeras municipais, ou seja, em cada território, esse plano possa surgir com a dimensão daquele território e com a especificidade desse território. Ou seja, não pode ser um plano igual para todos. Tem que ser ajudar, portanto, formar também, capacitar para que em cada lugar se possa fazer o melhor plano possível para aquele lugar e não simplesmente aplicar o mesmo plano para todos os lugares. Segunda medida em que, por exemplo, esta democracia cultural se pode ver, ou propomos, é para as instituições culturais. As instituições culturais têm no seu ADN, por exemplo, os museus, os teatros, as bibliotecas, têm no seu ADN a relação com o público. E essa dimensão é determinante para a produção, para o seu trabalho. E está lá, específico nessa missão, a consciência social e educativa do seu trabalho. Mas como é que ela se verte para um documento e um compromisso? Ou seja, como é que podemos criar um contrato entre a tutela, por exemplo, o Ministério da Cultura e um dos museus por ele tutelados, para perceber, nos próximos anos, estrategicamente, a quem é que se quer chegar e como é que se vai chegar. Por exemplo, como é que se chega aos mais jovens? Na missão está essa indicação de que é para todos um museu. Mas como é que se chega a eles? Ao nível da programação, como é que aquela programação interessa? Ao nível da comunicação, que meios é que se vai utilizar para comunicar? Como é que se faz para entrar? Ontem, por exemplo, liam uma notícia que os jovens de 18 anos vão continuar a não pagar entradas nos museus. É uma medida importantíssima para que essa facilitação possa acontecer. Mas, dentro de cada museu, esta pode ser vinda de cima para baixo, não é? Mas dentro de cada museu, o que é que cada equipa, ou dentro de cada teatro, o que é que cada equipa daquele teatro pode fazer? E a quem é que quer chegar? Porque nos próximos anos podem querer chegar, por exemplo, aos mais velhos e não aos mais novos. Podem ter um público específico para poder ser o seu alvo, o seu target. Não queremos fazer um contrato, um compromisso de impacto, é assim que se chama, compromisso de impacto social das organizações culturais, que seja igual para todos. Tem que ser dentro de cada organização cultural, dentro de cada museu, cada teatro, que a equipa pense como é que quer fazer e a quem é que vai chegar. E um contrato implica sempre dois, neste caso, pelo menos. E, nesse sentido, como é que se responsabiliza o Ministério da Cultura, para isso poder acontecer. Portanto, há essa responsabilização mútua das equipas e da tutela. Podemos passar depois isto para o nível autárquico, por exemplo, ou seja, a tutela de museus municipais, ou de teatros municipais, e como é que isso pode ser uma exigência que nos ajuda a todos. Ou seja, que haja um pensamento social das instituições culturais. Dar-vos só mais um exemplo, para terminar, que tem a ver com as escolas. A proposta que fizemos para as escolas é estrutural, como, aliás, grande parte das propostas que fazemos, que é criar estrutura no país. É isso que nós precisamos e desejamos. De que maneira é que a cultura passa a ser pensada estruturalmente, e não apenas como evento ou passagem superficial, flor da lapela. O que propomos à escola é a criação, em cada escola que esteja a trabalhar connosco, de um projeto cultural de escola. Para que este projeto aconteça, o diretor de agrupamento, o diretor de escola, tem que indicar um coordenador de projeto cultural. O Ministério dará horas para que essa pessoa possa trabalhar. E essa pessoa não vai trabalhar sozinha. Queremos que trabalhe com um conselho consultivo de que façam parte. Membros da escola, da comunidade educativa, os alunos, professores de várias áreas e disciplinas, mas também os membros da comunidade cultural, para entrarem na escola de uma forma muito mais franca. Do teatro, do museu, do clube criativo, da associação cultural, da câmara municipal. Ou seja, que essas pessoas estejam dentro da escola já a ajudar o coordenador do projeto cultural a pensar o que é o projeto cultural. E o que é o projeto cultural? Em cada lugar será diferente. Ou seja, nós não quisermos dar um projeto cultural igual para todas as escolas. O que propomos é passar a bola à escola para que ela possa jogar com o que tem naquele território. Significa, identifique qual é que é o problema, a questão, o desejo que é trabalhar. Depois de identificado esse desejo, a pergunta é como é que a cultura pode ajudar a perceber melhor, iluminar ou até resolver este problema. E dar-vos só dois ou três exemplos do que é que está a acontecer pelo país que há um ano nós não imaginávamos quando desenhámos este plano. Por exemplo, uma escola em Faro está a desenvolver um projeto cultural sob o desperdício alimentar. Porquê? Porque no seu refeitório tem esse problema de desperdício alimentar. E, tendo o problema de desperdício alimentar, a pergunta agora é como é que a cultura nos pode ajudar a olhar para o quê? A alimentação, o alimento, o desperdício, questões ecológicas e por aí fora. E há imensos artistas a trabalhar à volta destas questões. A segunda medida, pois, para as escolas é a do artista residente. E o que acontece é que estão dois artistas a trabalhar com esta escola. Um casal que conhecemos, furiosamente, através da Madalena Vitorino e do encontro que fizemos em Ademira. Um casal que, ele é músico, ela é bailarina, e estão a trabalhar com esta escola para pensar como é que este problema pode ser analisado, tratado, trabalhado com aqueles alunos, com aquela comunidade. Por exemplo, para perceberem o quão diferentes podem ser os projetos culturais. Em Ademira, temos estado em reuniões em que a Madalena Vitorino tem sido uma âncora fundamental, com os diretores de agrupamentos de escola e com a Câmara Municipal de Ademira. Para desenvolver os projetos culturais daquelas escolas para o próximo ano. Ainda não estão, estarão no próximo ano. Neste ano estão 63 agrupamentos de escolas de norte a sul do país, de uma série de cavaleiros, até Fardo, como vos dizia há pouco. E estes 63 agrupamentos são os mais variados temas, desde a questão, por exemplo, patrimonial. A atenção ao património que existe naquele território para que os jovens, ao sair, para estudar fora, possam querer voltar. E ao património, não apenas o edificado, mas ao património das tradições. Mas cruzando, por exemplo, com o design contemporâneo. Como é que o design contemporâneo pode olhar para tradições locais, regionais, artesanais? Isto está a acontecer, por exemplo, em Castro Daire. Este projeto. Estou a falar agora do olhar para o território, do ponto de vista também patrimonial. Mas em Ademira, em redor de uma mesa onde estavam todos os professores de agrupamento, a Madalena e a senhora da presidência da Câmara, a vereadora da Educação, na última reunião, claramente, se começou a perceber que há ali uma questão que não é igual à de outros territórios, que é a questão da multiculturalidade. Porque naquele território de Ademira, aquele território está a receber imensos imigrantes, vindos da Índia, do Bangladesh, Desce, do Nepal, que vem para a apanha da fruta nas grandes estufas daquele território e que trazem tantas vezes já os seus filhos e, em alguns casos, já são 25% dos alunos das escolas de Ademira. Mas caem ali de paraquedas sem falar uma palavra de português, numa cultura completamente diferente. E é claramente uma questão que pode ser vista como um problema ou pode ser vista, se tivermos essa capacidade de dar a volta, como uma oportunidade para os meninos locais e para a escola, se repensar, e para estes que chegam de fora. Como é que a cultura, como é que as artes, como é que o património podem dar uma resposta a esta questão? Vai ser a bola lançada, claramente, a estas escolas com a ajuda que o Plano puder dar e a nossa disponibilidade e depois, com esta presença dos artistas e das instituições estruturais presentes, isso poderá ser bem e muito bem trabalhado. Isto só para vos mostrar alguns exemplos, e eu já ultrapassei o meu tempo, de como é que o Plano se está a implementar, como é que estamos, e a expressão há pouco usada foi a de mergulhar na realidade e não simplesmente a atravessar a realidade, como é que está a mergulhar na realidade nos territórios diferentes. E aquilo que vos queria também aqui dizer, e mais uma vez agradecer todas as parcerias e colaboração que têm permitido que esta chama aqui esteja bem acesa, dizer-vos que o Plano não se fará sem este lugar de cada um na sua realização, sem a voz de cada um na sua realização. Nesse sentido, é a esperança de que a cultura seja para todos, mas com cada um. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos